Salve, salve, salve galera! Tudo certo com vocês? Espero que esteja muito bem, porque hoje nesse vídeo, mas galera, a gente vai estar conversando aqui sobre a ilha. Como criar uma ilha privada? Isso mesmo, quer saber? Quer entender tudo? Quer entender o porquê de tudo isso? Mano, então bora que bora pra esse vídeo que você vai entender tudo e como funciona essa nova ilha que é muito top, cara. Então, bora pro vídeo! E aí, meus queridinhos! Como vai vocês, caralho? Ali tem tanta gente aqui brincando com a gente aqui, mano. Vamos, time azul! Vai, time azul! É, galera, eu sou do time azul, mas seja muito bem-vindo você que é do time vermelho também, cara. Porque aqui, ó, essa disputa aqui é amigável, todo mundo tá ajudando o mundo do PK-XD a voltar ao normal, né, galera? É, com essa nova... Deixa eu ver o tempo dela, 21 segundos. Ah, eu vou fazer menos que isso, ó, meu querido, ó. E, peraí, o nosso time azul tá perdendo, galera! Ó, o time azul tá perdendo, então vamos ter que lutar, então! Bora lá! Ui! Vamos, 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 vamos! E, galera, tão curtindo essa nova atualização? Cara, eu vou falar pra vocês, cara. Eu não esperava uma atualização, assim, tão, tão bonita, velho, tão top igual essa, mano. Sério, eu... Eu não esperava, não fazia ideia que ia ser tão, mas tão top essa nova atualização. Com cheia de, mano, cheia de itens, cara. É muita coisa, muita coisa. E, galera, tem 14 dias, tá, pra jogar aqui. Então, galera, compra tudo, usa todo o uniformezinho. Olha, eu tô usando o uniforme. Já compraram o uniforme? É, tem o uniforme aqui, ó. A galera toda tá de uniforme aqui. Que da hora! E, galera, ó, vou falar mais uma coisinha. Meu segundo canal, tá? Tô fazendo live de PK-XD. Hoje vai ter uma live de PK-XD lá no meu segundo canal. Então, meu querido, vai lá, corre lá, se inscreve também no canal lá. Muita gente já tá inscrita. Se você é inscrito lá no meu segundo canal, do Guter Games, o canal azulzinho, comenta aqui embaixo. Eu sou inscrito também. Comenta aí, comenta que eu quero saber quem é inscrito no meu canal. Foi! Vamos lá, agora eu acho que eu consigo bastante tempo, hein? E, galera, já, já eu vou estar falando sobre esse novo modo de mundo ali, né? Como vocês sabem, tem um mundo privado. O que que é isso? Mundo privado, Guter? O que que é isso? Por que que a gente não tem? Calma, calma. Eu vou explicar pra vocês tudo bonitinho, tudo mais, tá? Calma, calma, calma que eu já vou estar explicando pra vocês tudo que acontece. Pera aí. Vamos só fazer o seguinte. Galera, eu vou fazer umas perguntas pra vocês agora. Ó, presta atenção nas minhas perguntas aqui. Ó, você curtiu mais esse minigame aqui, da corridinha, ou minigame de voar? Qual que você achou, assim, ó, o mais top? O mais top mesmo? Comenta aqui embaixo. Porque eu vou fazer uma votação, porque em live, eu vou fazer um campeonato. Isso mesmo. Vou fazer um campeonato aqui, lá no meu segundo canal. Então, todo mundo tem que estar lá. E vou escolher os dois minigames mais, que vocês mais gostam, tá? Então, comenta os minigames que você mais gosta no PKXD pra eu fazer esse mega campeonato. Porque já tentando um campeonato, mas eu vou fazer um campeonato, sabe, contra quem? É, contra o time Zé Teres. É, vou chamar o Poodle. Vou chamar mais algumas pessoas pra gente fazer um campeonato aqui muito divertido. Agora, vamos falar sobre o novo aplicativo do celular, né, galera? Tem esse novo aplicativo aqui, que todo mundo conhece, todo mundo tá ligado, que chegou um aplicativo pra nós creators, né? Eu fui olhar, não saiu pra vocês. Eu também fiquei tipo assim, ué, por que os meus inscritos não podem também criar, né, um mundo privativo só pra eles? Eu pensei, bom, deve ser, o PKXD deve ter feito isso, sabe por quê? Pra gente juntar o nosso time e jogar várias vezes. Ou melhor, em lives é muito legal. Lembra que a gente tinha pedido uma vez? Quem lembra que tava nas minhas lives, eu comentei assim, Galera, não seria legal a gente poder fazer um mundo, né, criar um mundo só pra quem tá na live, mano? Dito e feito, não é que aconteceu mesmo? Então, tá aqui, ó, esse aqui, ó, você cria o mundo, cria o mundo. Muito legal, eu olhei no celular, pelo menos no meu celular não saiu essa atualização, é essa parte aqui, tá? Mas vamos lá, eu vou explicar pra vocês o porquê disso aqui. Ó, como é que faz? Convida amigos, eu tô nesse mundo aqui já, né? Eu posso clicar aqui, ó, mas eles são tudo offline, eu vou convidar o Stux. Ó, mandei um convite pra ele vir pro meu mundo, entendeu? Pro meu mundo, ele vem pro meu mundo aqui. Mas, eu posso também fazer uma coisa muito legal, que é criar o mundo aqui, ó. Temos convite aqui, ó. Você não tem nenhum convite para visitar o mundo no momento. Esse aqui seriam meus convites, se alguém me convidasse. Aqui, ó, mundo privado. Que tal o mundo inteiro pra chamar de seu? Ó, mundo do Guter, véi! Ah, que da hora! Convide quem você quiser, ou só relaxe no mundo todinho pra você. Cara, vamos criar? Vamos criar o mundo, então? Vou criar o mundo aqui, vou criar o mundo. Pera aí, ó. É como rápido criar o mundo, mano. Criei um mundo já, ó. Bem-vindo ao seu mundo. Entre no aplicativo Gerenciador de Mundos e convide todos os cidadãos para jogar com você. Olha isso! Estamos sozinhos! Sozinhos no mundo, mano. Olha que legal, mano. Que legal, mano. A gente criou um mundo. Mano, vocês agora estão no meu mundo. Vocês estão vendo aqui, ó. O meu mundo, ó. O meu mundo. Acabei de criar aqui, ó. Tudo meu, tudo meu. Tudo meu. Eu vou convidar uns amiguinhos agora, tá? Ó, lembrando que eu vou fazer isso lá no meu canal, hein? No meu segundo canal eu vou fazer e vai ser muito top. Convidar cidadãos. Aqui, ó, vai ter que botar um nomezinho. Eu vou botar isso. Claro que o Stux está offline em Stux. 777-000. Ou é só Stux? Não, é só Stux. Ele não tem o 777, é só Stux. Ó, Stux está aqui. Eu clico e convido ele para entrar aqui. Agora tem um Puddle também que eu posso chegar aqui e procurar e convidar o Puddle. Vou convidar até o Admin. Vou convidar até o Admin agora. Não, convidei o Admin. Vou convidar até o Peter. Ah, Peter Play. Ah, errei. Peter Play. Vou convidar até o Peter Play para ir para o meu mundo. Galera, muito legal. Eu acho que isso aqui ainda vai sair para vocês, tá? Para vocês poderem criar o mundo de vocês. Isso aqui eu achei que é mais para o Creators, tá? Eu sei. Ah, não saiu para a gente, Guto. Eu sei. Mas é mais para o Creators criar aqui e fazer as lives junto com vocês e poder brincar aqui. E fazer todas as brincadeiras juntos aqui com vocês, tá? Eu vou fazer um Criar o Mundo, tá? Hoje eu vou criar o mundo, fazer uma live de PKXD. E quero todo mundo jogando comigo, tá? Então o link na descrição aqui é para você ir lá para o meu segundo canal. E lá você vai estar na minha live e ativar o sininho, cara. Importantíssimo você ativar o sininho para você cair no meu mundo aqui que eu já criei. Já está criado o meu mundo. Vou convidar o Peter Toys, vou convidar o Admin, vou convidar todo mundo para a gente jogar junto nessa nova atualização. Que está incrível demais, mano. Incrível demais. Vamos ver se tem mais alguma função aqui. Por enquanto, eu só vejo que tem duas funções, né? Ó, aparece quem está no servidor. Claro que não tem ninguém porque eu não convidei. A única coisa que eu tenho que é difícil aqui é de ver aparecer todos os meus amiguinhos aqui já, né? De ver aparecer todo mundo que é meu amiguinho. Porque daí eu clicava aqui, ó, convidava todos os meus amiguinhos, né? Mais rápido que botar um por um aqui. Mas é legal também. Agora eu vou encerrar o meu mundo. Ó, você consegue encerrar o mundo. Encerrar o mundo ou já vou voltar para o jogo. Eu vou encerrar o mundo privativo. E agora eu posso voltar para o mundo normal, onde tem todo mundo. Que eu posso entrar, quer ver? Eu vou entrar e vai ter todo mundo aqui. Olha a diferença. Aê! Todo mundo aqui, mano. Legal demais, né? Então, galera, eu sei, tá? Eu sei. Não saiu ainda para vocês, mas provavelmente eu acho que vai sair, tá? É bem legal isso. Eu achei bem legal que você pode jogar com seus amiguinhos, né? Joga só com seus amiguinhos. Ou só com seu time. Ou não sei. Ou você joga sozinho se você querer, né? Eu acho muito difícil alguém querer jogar sozinho, né? É bem legal jogar com todo mundo, né? Mas é isso, pessoal. Se você teve mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tirar essa dúvida para você, tá? Muito obrigado a você que assistiu até o final. Um beijão e até o próximo vídeo, hein? Vídeo de hoje tão top demais, hein? Assiste todos que você vai ficar, ó, de cara de tão top, tá? É isso. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho